Cher apresenta Churrasqueira 2-620 Seu churrasco ganha um novo aroma Composta por dois módulos, a 2-620 garante um churrasco de muitos sabores com a legítima rotativa Cher e o braseiro para carvão ou lenha A Cher 2-620 possui cantoneira móvel recurso que torna o acendimento do fogo e a limpeza muito mais fácil e prático A cantoneira é fundamental para garantir a estabilidade do espeto evitando assim acidentes por excesso de peso como a queda do espeto ou o cozimento desequilibrado da carne Além disso, possui um eficiente sistema de encaixe e acoplamento dos espetos que permite o uso do espeto tradicional em V ideal para promover a firmeza da carne e impedir que ela tombe durante o cozimento Já no descanso superior, é possível manter aquecidos os alimentos já prontos A Cher ainda possui uma linha completa de acessórios que melhoram o desempenho da sua churrasqueira como os espetos, o tambor, os mini-espetos, os espetos de 3 e 5 pontas e as grelhas giratórias de 3 e 6 polegadas A churrasqueira Cher 2-620 ainda pode se transformar em uma parrila com o uso das grelhas paradas podendo ser redonda, em V com suporte para gordura e especial para peixe Todos esses itens possuem opção de cabo em madeira Alumínio, alumínio maciço e inox O sabor diferenciado do seu churrasco é possível graças ao braseiro que acompanha esse modelo com cesto para carvão ou lenha sendo mais econômico com carvão e proporcionando diferentes aromas conforme o tipo de lenha Cher 2-620 Churrasco com aroma diferenciado Cher Churrasqueiras Acenda essa chama Tchau 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 Tchau